Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Qual desses caras aí que é o invasor, Rezende? Cara, olha, esses caras me mandam uma dessa. Vocês causam coisa séria, cara. Os caras são foda. Não, porque a galera fala muito disso, até hoje, já faz tempo que aconteceu. E foi um lance que foi tenso na época, velho, pra gente, né, que tava ali no calor das coisas e tal, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Deu tudo... Para de caô, Rezende. Tô falando sério, pô, é sério. Sai até em jornal na época falando que é, que era zoeira e não sei o que. Eu jurava que era zoeira, pô. Voltei de viagem, a gente viajou pros Estados Unidos, voltamos de viagem a casa que é tipo uma casa, foi a primeira casa de gravação que a gente teve. A casa tava arrombada. Tava com a fechadura do portão, tipo, arrebentada. Aí, mano, eu falei, cara, tudo na minha vida, na verdade, eu faço isso, né? Começo a criar conteúdo. Acontece, pode acontecer a coisa mais doida na minha vida, mais bizarra, eu vou procurar uma maneira de produzir conteúdo naquilo, né? Obviamente que não afete outras pessoas e tal, eu sempre procuro envolver o meu círculo, mas eu vou procurar produzir conteúdo. Teve um cara que explanou ter o endereço fazendo os vídeos na frente, não teve? Cara, isso foi tenso, porque inclusive saiu esses dias aí, de novo, faz três anos essa parada, porque até... Ah, rolou, né? Processo, essas coisas, porque o que acontece? O cara fez uma trollagem, né? Fez uma trollagem comigo, só que assim, todas as zoeiras que a gente faz na casa, com a galera de lá, né? Porque, cara, a gente, tipo, sabe que a reação de um não vai ser, porra, vai bater no outro, não, sabe? O bagulho é controlado. Está ali, sabe que está suscetível a acontecer qualquer coisa, basicamente isso, né? Então, esse cara não, esse cara ele fingiu ser um oficial de justiça, aí ele foi na minha casa durante cinco dias. Sério? É, e foi uma época que estava... Ele fingiu ser um oficial de justiça, isso é crime pra caralho, não é? Cara, e é... Isso é crime pra caralho, é, é. E foi um lance que, assim, foi uma época que estava um pouco conturbado, estava acontecendo um monte de coisa na minha vida e tal, a minha família estava principalmente muito tensa com isso, né? Porque meus pais sempre foram mais... Securos? Clássicos, assim, tipo, por exemplo, o processo sempre foi algo tenso, né? E aí o cara ficou brincando com uma situação dessa e minha mãe ficou desesperada na época, tipo, muito desesperada mesmo. Pra você ter ideia, ela bateu o carro nesses dias aí, nesse final de semana que aconteceu tudo isso, num negócio besta, assim, mas ela estava muito tensa. Ela estava nervosa com a situação. É, estava muito tensa. Então, quando o cara chegou e eu fui... E a gente, inclusive, a gente foi na delegacia perguntar, né? Porque o cara falava que ele era de tal delegacia, a gente foi atrás, pediu pro divulgador aí, não tinha nada. Aí, pô, você começa a falar, pô, o cara é um bandido, tá querendo fazer alguma coisa. Aí nunca passou na minha cabeça que era trollagem, né? Aí quando o cara falou que era zoeira... Caralho, o cara cometeu um crime federal pra trollar o cara, velho. Quando falou que era zoeira, cara, eu falei, nossa, velho, tipo, foi muito além, né? É, isso daí passou um pouquinho, assim. Mas se fosse só comigo, falando real mesmo, se fosse só comigo, eu até que ia relevar. Mas como envolveu, tipo, minha família, meus pais, aí eu falei, não... Até eu falei, minha mãe, mãe, o que você quiser fazer, assim, é com você. Porque já, pô, acho que envolver família já é mais pesado, né? É, você processou o cara. É, aham. Entendi. E ganhou? Como foi? Cara, ganhei, ganhei, ganhamos, mas pra você ter ideia, eu não acompanhei o que aconteceu. Eu fui deixando... Viver tua vida. Teve um dia que eu tive que ir lá, mas foi mais pra mostrar que, velho, não faz um negócio desse que... Tem que ter uma consequência, né? Principalmente se for envolvendo famílias, se for envolver outras pessoas. Minha mãe, meu pai, são pessoas mais velhas, então eu acho que é um pouco complicado. Tá bom, o cara, se passar de oficial de justiça é tipo um crime sério, tá ligado? Não, cara, duas policiais, teoricamente, tal. Meu Deus do céu, cara. Caralho, os caras fizeram toda uma pegadinha armadaça. Mas eles gravaram isso? Gravaram, gravaram. Ah, entendi. Mas eram os caras mais velhos? É, tipo, eu acho que uns 27, 30 anos, assim. Tá, parecia mesmo um cara que tava... É, é. E é o que eu falei, nunca passou na... Não passou na minha cabeça que era trollado, pra você ter ideia. E aí, tanto que você... Acho que nem tem o vídeo mais no ar, mas... A hora que o cara pega, assim, e vai tirar o cartão, eu tô no portão. Na hora eu volto pro muro, assim, porque eu achei que o cara ia tirar alguma... Pô, pistola, né? É, falei, pô, ferrou, né? Mas aí, enfim... Que doideira. Passou. Mas foi, pô, três anos atrás, esses dias, que foram reviver essa parada aí. Mas já foi.